E aí galera, estamos aqui com um tão temido exercício BAFIX, um dos testes de maioria dos editais de carreira policiais. Para muitos, um monstro, para muitos, uma grande desafio, uma grande dificuldade. Eu venho trazer para vocês aqui que o exercício ele é simples, desde que você respeite determinadas progressões de treinamento, determinadas progressões de aprendizado. Eu vou demonstrar dois exercícios, dois movimentos, ou três, não sei, até que você entenda exatamente como deve ser. Simples, sem invenção de moda, sem nenhuma papagaiada. Então vamos lá. Viu só? Braço estendido, pescoço alinhado, corpo completamente estendido, não tem nada a mais do que isso. Vejo umas coisas assustadoras na internet, pessoas inventando moda, até alguns vídeos de pessoas durante a prova sendo reprovadas, porque não conseguem executar o exercício de maneira correta. Lembrando que nos editais vem explicado detalhadamente como é que funciona cada um desses movimentos. Normalmente, essa é a postura cobrada na maioria dos editais. Tá ok? Valeu galera, um grande abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.